E não pensas que eu sou louco, estou a ficar louco Volta pra ti, é que eu não posso, juro não posso Andessa Eu, as aparências enganam, contigo me enganei Enquanto o date é morto, estavas no modo play Brincaste com nigga, mas sempre perdoei E tu tornas isso vício, prefiro me abster Então esqueça, se alguma coisa rolou Agradeça, o tempo que isso durou Não me peça, que a ti dê meu amor Me esqueça, não me estressa Esqueça, se alguma coisa rolou Agradeça, o tempo que isso durou Não me peça, que a ti dê meu amor Me esqueça, não me estressa Pensam que eu sou louco, estou a ficar louco Volta pra ti, é que eu não posso, juro não posso Espera, calma, isso não Miúda, eu não sou teu azar Me usaste tipo tolo, eu não sou bobo Miúda, nossa história tem que ter um ponto final Diz-me o que tu queres, baby Tudo isso me magoa no final Prefiro estar sozinho do que mal acompanhado Voltar pra ti, nunca Esqueça, se alguma coisa rolou Agradeça, o tempo que isso durou Não me peça, que a ti dê meu amor Me esqueça, não me estressa Pensam que eu sou louco Tu fica louco Volta pra ti, é que eu não posso Juro, não posso Eu não quero me magoas mais Já cansei de jogar o teu jogo Oh baby, faz render Mas vem passar, yeah, yeah Voltar pra ti, eu já não quero mais Oh yeah, eu já não quero mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau